Olá pessoal, eu sou Foxplay e hoje estou aqui para vos trazer um vídeo de Team Forte S2 que é um First Person Shooter que é muito bacana, é gratis no Steam e quem não tem aconselho também, é outro do jogo que eu aconselho mesmo Aconselho mesmo a qualquer tipo de pessoa sacar E agora estou com alguns problemas de lag, não sei porquê Ah, esqueci de nos apresentar aqui o meu amigo Snow que ele vai estar a jogar conosco e sim, ele está a falar também um pouco mal, mas está a falar Aqui a jogar de Engineer no TF2 Neste jogo nós temos várias classes de personagens Eu agora estou de Scout Este rapazinho aqui que é bem rápido e tem esta shotgun E o objetivo deste modo de jogo é basicamente irmos buscar as informações dos inimigos, caretas e levar para a nossa vaga Não, ah toma, matei-te Deixa-me ir buscar vida, 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 estou a arder Um Pyro está-me a matar Não, ai, eu não acredito que ele vai-me matar Ah, Jesus, quase que o matava Ok Já tenho vida Vamos ajudar aqui o nosso amigo O Snow O Snow, para quem não sabe, ele é da minha banda Dos Vultures E... Ele é mesmo muito bacana E eu sou muito noob e ele é o pró Pronto, matei-te E não me apanha Não, mas a sério, eu sou muito noob neste jogo Posso já ter morto dois, mas... A sério, eu jogo muito mal Oi Eu sei Toma 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 Se ele se Jack Toma 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 Bom Vamos lá equipa Temos uma boa equipa Somos poucos agora está 4 contra 4 Preciso jogar a equipa E vou buscar as informações dos inimigos Vamos lá pessoal Não vou morrer Fogo Rei do Pyro Sempre a lançar fogo e pecarias Meu Deus Eu sei Está aqui o meu corpo arder ainda Ha Shio Morto Shio Shio Eu sei que tu estás aqui Eu sei que tu vais morrer Oh meu Deus Que Edshot que eu acabei de levar Que pro Que pro Que pro No meio do campo Atrás de nós Só mesmo para piorar a pontuação Ai agora é que não me apanhas Veja ver Não acaba azada Porque eu vi o Snow Eu gosto muito deste Este First Person Shooter Porque é preciso mesmo jogar bem a equipa E não é como os outros que tipo É bem individualista Oi Spy 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 Ah Bem 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 Estamos a proteger bem isto Ok O que 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 ele vai fazer Ele vai fazer um teleporte Que Vai enviar até o outro lado do Ok Não foi preciso A tua máquina Chassinou Basicamente Ele Estava a dizer Ele vai fazer um teleporte Ok Vem ter comigo onde está o teleporte Ele vai me matar Eu não acredito nela Este Pyro Oh Ah Ele vai me matar Eu não acredito nela I can't still escrever Que Pyro está me irritando Que Pyro está me irritando O que é que está indo? E bem! Alguém matou Bem equipa Estamos 2 1 Beleza Onde está o Snow? 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 Vem equipa Espera mãe só toca vários jogos Vem lá sim 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 Onde está o Snow? Eu consigo Eu sei que eu consigo Eu tenho que atravessar isto tudo Vou aqui pelo lago porque eu gosto de nadar Bora lá Corre! Tu consegue scout Bora! Isso mesmo! Corre! Esqueci de dizer Cada classe tem as suas 3 armas Uma espada Uma cena para dar tipo de combate corpo a corpo Uma pistola E a arma principal Que neste caso é tipo uma caçadeira Outra cena muito fixe neste jogo É que para além da caçadeira e das pistolas Há inúmeras Mas quando digo inúmeras É mesmo muitas 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 armas Cuidado! Muitas armas Bem arma O gajo vai matar Haha, bem armado Vamos lá, não acredito, morri Que Sniper? Ele está lá de cima para dar tiro de todo lado E eu consigo, vamos lá Espera aí mãe, está acabando Oi, scout aqui Ok, já percebi Vou tentar ir lá Onde é que está o teléfono? Estou a ir Onde é que estás? Ok Tô 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 Vou me ir Amor Tô Tô O que é isso? Não, por que que eu estou a dançar? Isto não é bom. Ai, vai lá, quando é que aparecem as cenas para nós irmos buscar? Nunca mais apareça mal aqui nos inimigos. O sinal fez tipo uma teletransporte para a nossa porta-base. E o que é isso? O teu pai está à espera de ti. Eu daqui a bocado estou a chamar para jantar. Ok, acho que o vídeo vai acabar por aqui. Espero que tenham gostado e... Tchau.